janeiro terrível de fretes te prepara tudo bem Jonathan para mais um vídeo e você que está assistindo aí te prepara para janeiro se você está dentro desses quatro tipos de freteiros que eu vou citar aqui agora 2023 vai começar para ti de um jeito tenebroso, terrível catastrófico te prepara então aproveitando já a gurizada, muito obrigado a todos aqueles que já compraram o curso alguns já estão acessando a primeira aula, já foi encaminhado o pessoal já está fazendo a primeira aula cem reais o curso o pessoal que já pagou se não quiser terminar o curso, pode devolver o dinheiro está tudo explicado lá no curso e eu estou explicando para vocês tá? se eu ver aqui que a bateria está fraca só que são inúmeros hoje de manhã eu acordei com inúmeros comprovantes no Instagram e também no meu WhatsApp então aos pouquinhos nós já vamos encaminhando para vocês aí porque é só para quem comprou realmente muitos dizendo porque não dá de graça porque não ajuda eu estou ajudando e muito e muito porque esses cem reais vão entrar para mim só que eu não posso disponibilizar um curso que é rico que é ouro puro para todo mundo que eu não vou conseguir atender todo mundo porque vai ter muita gente só para querer especular só para querer ver só para querer sondar só para querer fazer perguntas idiotas com perdão da palavra certo? e não querem nada com nada quem paga é porque está focado eu não vou tirar o tempo que eu tenho eu preciso atender a minha transportadora para colocar um vídeo no YouTube onde mil pessoas vão me chamar por exemplo e só 10 querem realmente trabalhar certo querem começar 2023 com o pé direito lá no curso eu ensino tudo qualquer um de vocês pode mudar de vida só que não é achar que as coisas vão cair do céu você vai entrar nesse vídeo já você vai ter que colocar em prática o que eu te ensinar então é cem reais quem quer quer quem não quer gente eu não vou implorar e aos que já fizeram o pagamento me mandaram o print eu fiquei até assustado com o número de pessoas que já nos contactaram pode ter certeza que você não vai se arrepender pode ficar tranquilo que você não vai se arrepender nós vamos mandar o curso para você inclusive se já quiser me chamar e mandar o teu e-mail por favor já manda o teu e-mail junto agiliza facilita é mais rápido daí beleza? que a gente vai já fazer o acesso e te encaminhar tudo o que você precisa para começar o curso beleza gurizada que curso é esse para quem não está sabendo esse curso é para você começar 2023 fazendo exatamente o que eu faço trabalhando no operacional podendo atender os meus que se você tiver a tua caminheta quiser atender o teu frete ela faz o frete e volta para casa e trabalha exatamente como eu trabalho como transportadora sem precisar ter os gastos que a JM tem por quê? porque a JM vai te ajudar a dar os primeiros voos até você se firmar e aí sim você pode abrir completamente a tua transportadora até você não ter como dar os teus primeiros voos nós estamos nos dedicando e por isso que nós cobramos cem reais porque nós vamos dar suporte para essas pessoas começarem a voar sozinhas tá? coisas que nós não tivemos mas Deus nos ajudou beleza gurizada? então quem quiser o curso o Pix de cem reais aqui tá o Pix é no meu nome mesmo manda o comprovante e a gente vai mandar o link para vocês beleza? gente 2023 para esse tipo esses quatro tipos de freteiros vai começar e será um ano tenebroso primeiro freteiro o freteiro cem por cento espiritual ó aqui também na camisa aqui ó esse é o rei o rei dos reis e senhor dos senhores mas a gente não pode ser cem por cento espiritual sabe qual é o freteiro cem por cento espiritual é aquele que ó Deus prepara um frete Deus eu quero um frete Deus 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 mas não faz nada acha que Deus vai trazer o cliente que Deus vai trazer o veículo que Deus vai carregar que Deus vai amarrar que Deus vai descarregar que Deus vai mandar a conta no Pix que o Pix vai estar lá depositado e ele não faz nada é aquele que só espera em Deus esse é o pior dos miseráveis nós temos que pedir a Deus direção sabedoria para dar saúde para abrir porta para mandar cliente para ajudar a gente ter inteligência para prospectar cliente mas façamos a nossa parte ou nada feito cem por cento espirituais não vão ter frete querem só ficar com os braços cruzados esperando no mundo espiritual a fé sem as obras ela é morta em si só vou me ligando em si só beleza segundo freteiro Maria vai com as outras esse tipo de freteiro não vai ter bons fretes em 2023 ele não faz nada de diferente para divulgar o seu trabalho mostrar o seu profissionalismo ou seja ele está no meio de um oceano parecido com todo mundo se tu pegar se tu pegar um formigueiro e tiver mil formigas você não percebe nada de frente agora uma formiga lá pintou de vermelha você vai ver ela de longe ela vai chamar atenção seja de frente pare de ser Maria vai com as outras beleza terceiro freteiro é o mal educado se você já é mal educado eu tenho certeza que você está tendo um ano horrível porque mal educados não prosperam em nenhum momento certo e se prosperam é por pouco tempo então mal educados não terão um bom ano clientes gostam de lidar com pessoas educadas e o quarto freteiro aqui ó é o freteiro Coca-Cola Coca-Cola sim é aquele que só sai da garrafa quando alguém abrir a tampa ou seja você só vai prospectar cliente quando alguém te dá uma oportunidade para você ir você não vai sozinho você tem medo você tem que sair para a rua e quando eu digo rua internet é rua facebook é rua instagram é rua google é rua e-mail é rua whatsapp é rua ligação é rua tem que sair para fora não precisa esperar alguém abrir a tampinha da Coca-Cola para sair sai sozinho voe beleza se não caso contrário ninguém vai trazer frete para ti na tua porta beleza gurizada então quer trabalhar com frete é desse jeito Deus o bom pai te abençoe Jonathan Daniel Matheus